Música Ah, vai funcionar mais um pouquinho dá pra comprar outro biciclo hum, você acha que parece que logo dá, hein que dá pra subir, dá, porque tem moedinha no alto ou até com outros personagens dá pra subir e se for indiana com chicote não tem onde prender não pula não pula alto não, mas se você prender o chicote ali no ferrinho ali, pra subir escalar é, com certeza não deve dar ai, ele é uma peça uau você caiu porque ele não tinha mais perto sempre eu tô com a garrafa nos lugares aqui, deixa eu ver só que eu não consigo saber tem uma moeda azul ali no alto aqui, eu toque ali ali, ó depois eu toque ali só pega a garrafa só toque você então, toque comigo não toque, toque comigo tá querendo alguma coisa ali? tá bom ó, o que que é isso? não sei não sai em frente olha não dá pra subir aqui, escada escada, escada, escada funciona a moedinha não dá pra pegar ae, quatro não dá pra pegar não, não cai não não dá, não tá funcionando não dá, não tá funcionando trisiquinha de bebê não, mamá é de um pulo não tem que sair eita, deu um pulo vai, Fê não sei que sair to meio empolgado aqui tá, menino não oiê oi trisiquinho e trisiquinho e trisiquinho pera trisiquinho aqui aqui, dá pra pegar dá pra pegar você tem livro pra traduzir? oh, dá pra pôr dá pra pôr em cima dá, tem pulso você vai pensar deve que eu posso destruir no alto não tem mais aqui, ó banheiro carrinho pega a banana do carrinho agora, toca a banana nele saca a banana saca a banana saca a banana nele pronto, agora pega a banana saca nele as bananas voltam só que fica acabando com a banana pra cuidar tudo não dá não dá realmente não dá não deixa acho que tem Nesse nível ou nos outros? Nesse nível Ali achei Ninguém me vê Da banana Vamos apagar o tiro O teu burro Taca banana nele Taca banana Pronto Agora eu vou pegar o mocequinho E vamos lá Ae O mocequinho Vamos lá O mocequinho Você pegou a chave Ae 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 Ae